Você sabia que o soro fisiológico é maravilhoso para a beleza da nossa pele e dos nossos cabelos? Olá! Pra você que não me conhece, meu nome é Dayane Micaele e hoje o vídeo está sensacional. Então antes de tudo, já esquece, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma dica e vamos assistir até o final porque o vídeo de hoje vai mudar a história da sua beleza. Não adianta você colocar um excelente hidratante e não cuidar da sua pele adequadamente. Agora vamos ver os benefícios desse maravilhoso produto que eu aposto que depois de você descobrir esses benefícios você nunca mais vai deixar de usar soro fisiológico diariamente. O soro fisiológico, ele contém sais e minerais porque ele recupera a hidratação da pele. Mas Dayane, mas o soro não contém sal? Não vai prejudicar a pele? Não, pelo contrário, ele vai ajudar na hidratação da pele. Pois o sal que contém no soro, ele não é agressivo, ele tem apenas 0,9% de sal. É como o nosso suor, que é mais ou menos essa faixa etária de porcentagem. Uma dica, quando você vai lavar o seu roxo na água da torneira, o que contém na água da torneira? Cloro O cloro, infelizmente, ele faz muito mal para a nossa pele e também para a nossa saúde. E principalmente quando a gente toma aquele banho bem quentinho e acaba fazendo a inalação do cloro. Isso prejudica também a nossa saúde. O soro fisiológico também é maravilhoso para utilizar nos cabelos. Se você for usar argilas no couro cabeludo, dilua ele com soro fisiológico e não com água da torneira. Você vai ver como é a diferença que vai fazer no seu cabelo. E também, dilua também o soro fisiológico com argila para a pele, que é maravilhoso. Não se dilua soro fisiológico com água e argila, pelo amor de Deus. Sua pele vai ficar mais macia, sedosa e hidratada. Para que serve o soro fisiológico? O soro fisiológico é muito bem conhecido para lavagem de lentes de contato, nebulização, lavagem de ferimentos. E ele também é maravilhoso a questão da pele, né? Como eu já falei para vocês. A validação mais ou menos do soro fisiológico, após aberta, deixa 15 dias nas geladeiras para manter os sais e minerais. Mas, por exemplo, passou dos 15 dias, vou jogar fora? Não. Mas os sais e minerais vão acabar. E vai ficar apenas o soro fisiológico sem os sais e minerais. Como usar o soro fisiológico todos os dias? É o seguinte, após o banho, você vai pegar um algodãozinho ou não, que eu acho direto, minha gente. Não precisa de um negócio com algodãozinho, não. Pego logo, coloco a quantidade razoável na minha mão e lavo o meu rosto, tirando todo o cloro do banho que eu acabei de tomar. Você vai passar no rosto, no colo e no pescoço. Vai fazer com que todo o cloro do seu rosto saia imediatamente. E se você quiser fazer aquela maquiagem perfeita e fechar aqueles poros do seu rosto, é muito simples. Você vai, com o soro fisiológico da geladeira, você vai passar no seu rosto e vai fechar todos os poros. Vai ficar com aquela maquiagem perfeita. Pela manhã, não precisa você lavar seu rosto com sabonete de rosto. A não ser que você tenha muita acne e a pele muito oleosa. O que você vai fazer? Você vai lavar seu rosto com soro fisiológico normalmente. Vai passar seu hidratante e seu protetor solar. Sorar. E seu protetor solar e pronto, minha filha. Daqui a 15 dias, você vai vir aqui nos comentários e vai falar como a sua pele mudou. E você vai me dizer se valeu a pena ou não ficar até aqui nessas dicas. Então, se você gostou dessa dica, não esquece de compartilhar pra sua amiga que tá precisando. Pra aquela sua amiga que tá desleixada. Pra sua mãe, pra sua avó, pra todo mundo. Pra cuidar dessa pele maravilhosa. E ter seus 40 anos com pele jovial de 25. Que coisa boa é essa, menina? Isso é demais. Quem disse que não é possível? Claro que é possível. Se você gosta desse tipo de vídeo também, sobre beleza da pele. Sobre receitinhas de pele. Eu vou trazer algumas receitas maravilhosas pra vocês. Vocês vão ver, minha gente. Eu tô... Aguarde. Eu tô até gaguejando. Aguarde. Vocês vão amar. Obrigada por estar até aqui comigo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e o seu compartilho aí. Pra sua avó, pro grupo do WhatsApp, pras meninas. Olha que menina, que massa que eu acabei de ver aqui no YouTube. Sopar. Vocês vão adorar. E até o próximo vídeo. Tchau. Linda demais. Tchau. 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 Tchau.